Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tais Non-Sphere Program, continuando aqui a nossa série e no episódio passado vocês viram que eu dei início ali as nossas produções básicas, nossos materiais básicos e já defini a blueprint para que eu possa utilizar isso em outros locais. Toda vez que eu precisar agora de tratar um material básico do jogo para que eu possa fazer outros materiais mais complexos, eu já tenho essas blueprints prontas aqui, que inclusive eu já fiz todos os materiais, acho que todos não, todos os materiais que trabalham na forja, eu acho que ainda falta, esses três eu tenho, mais fácil colocar uma forja aqui, senão eu vou me perder aqui. Vou botar uma forja aqui, vamos lá, dos materiais que são feitos na forja, esse eu tenho, placa de ferro eu tenho, ímã eu tenho, aço eu tenho, cobre eu tenho, tenho a placa de silício, tenho o cristal de silício, tenho a placa de titânio, não tenho o... porque esse aqui usam três três itens, né? Ele não é de uma entrada, lembra que é de uma entrada só? Então esse aqui é de três entradas, tá? Então a gente vai ter que definir depois a blueprint para ele, mas ele provavelmente vai utilizar a mesma blueprint da fábrica, né? Que as fábricas também trabalham com dois, três itens. Então, beleza. Já tenho também de blocos de concreto, já de pedra, né? Na verdade, tenho também de vidro, tenho de carvão, de grafite e tenho de diamante. Então, aqui nesse centro aqui, ó, como vocês podem observar ali no minimapa, ali embaixo, ali ó, tá vendo? Todas as produções já estão aqui, todas definidamente no grid, né? Aqui onde elas estão, aqui elas estão no grid. Então, essa aqui foi a primeira, lembro que eu coloquei os painéis solares, mas infelizmente eu não consegui copiar com os painéis solares, né? Tava um batendo no outro, não sei porquê, porque eles estão no mesmo grid, não faz muito sentido, mas beleza, né? A gente só aceita. E aí eu tô trazendo material de outros locais já, pra deixar essas produções aqui sempre ativas. Reparem que, por exemplo, aqui, ó, nas placas de silício, ó, ainda tá em falta ainda, ó, mesmo vindo aqui, ó, tá vendo? Tá entrando aqui, ó, vai entrar um pouco de placa de silício aqui agora, mas é constante a chegada, ó, tá vendo? Fica constante ali, então tá de boa. E referente aos borrifadores, eu tive que fazer a produção do diamante, é, aqui tá o cristal de silício, ó, já tá estourado já o cristal de silício, por isso que o silício tá tão baixo, né, as placas, porque eu uso placa de silício aqui, ó, nesse aqui. Tá aí, lembrando que os cristais de silício ali a gente usa pra fazer as baterias, né? Então é bom deixar bastante estocado ali, né? Cobre, provavelmente vou usar só uma dessa aqui durante um bom tempo, né? Aqui são 32 fábricas de cobre, a gente mal tava usando uma até agora, né? Até esse momento do jogo a gente mal tava usando uma, agora a gente tem 32, tá? Aqui os imãs, ó, grafite, aqui, duas de placa de ferro, deixei, né? Tem uma aqui e outra aqui, ó, que ainda tá subindo, né? Essa outra aqui ainda tá subindo, as fábricas tão todas trabalhando aqui, ó, pra subir, né? Mas já de placa, já borrifada duas vezes, né? É o MK2, já tá cheio já a saída, né? Pode ver que ele já tá tendo request já, ó, já tá tendo pedido pedido, que provavelmente é da onde eu tô fabricando o aço, né? Que o aço usa as placas, aqui meu diamante aqui também já tá no esquema, então praticamente aí tudo que usa forja já tá automatizado com pelo menos 32 fábricas, tá? Pelo menos 32. Ah, Marcelo, e agora? Bom, agora a gente vai, deixa eu descer aqui, pra parte das fábricas, né? Eu preciso, eu vou deixar o meio, toda essa parte do meio aqui, né? Da onde tá o grid aqui, desse meio pra lá e desse meio pra lá, é... pra essas forjas nível 1, né? Pra essas forjas que trabalham nível 1. Alguns lugares não vai dar pra colocar, que nem por exemplo aqui, ó. Aqui não dá pra colocar, né? Porque se eu tentar colocar aqui, por exemplo... Aqui não bateu, né? Essa fábrica aqui era pra tá aqui, não era? Essa aqui era pra tá aqui, porque aí dava um espaço certinho, mas de qualquer maneira também ficou 3 baús aqui, eu não entendi o que eu fiz aqui, que ficou 3 baús um do lado do outro. Ó, é pra inter... As torres tem que ficar intercalada assim, ó. É uma aqui e outra ali, ó. Uma aqui e outra ali. É dessa forma que as torres tem que ficar intercalada, ó. Então é uma assim ou assim. E aqui seria a mesma coisa também. Então é uma aqui e outra ali. Estranho. Mas tudo bem, o importante é que a gente vai usar pelo menos aí 90% do espaço que a gente tem. E ainda tem muito espaço, né? Pra fazer tudo isso que eu fiz até agora, eu só usei esse pedacinho aqui do planeta. Então as fabricações eu vou colocar pra fazer no próximo grid, né? Porque aí as fabricações, elas demandam uma quantidade alta de material, mas se a gente tiver uma entrada boa, né? A saída também vai ser boa. Deixa eu dar só uma ajeitada aqui. Deixa eu achar um local aqui onde o grid seja agradável pra gente começar. Eu tava dando uma olhada aqui e eu reparei que pra esse lado aqui vai ser meio complicado. Pro lado onde eu coroei o planeta, vai ser meio complicado porque boa parte do grid tá sendo pego aqui pela... Na verdade não é do grid, né? A palavra certa seria do trópico, né? Boa parte do trópico aqui tá sendo pego pelas fábricas aqui de petróleo, né? Pelas refinarias de petróleo. Porque esse grid, ele vem daqui, ó. Ele vem daqui até aqui, ó. Tá? E no meio dele aqui praticamente estão as refinarias. Então eu vou ter que usar o lado de lá. Eu vou ter que procurar um local do lado de lá pra iniciar as fabricações. Deixa eu aí dar uma olhada do lado de lá. Vamos ver um local legal. Não, pensando bem, eu tava olhando melhor aqui, ó. As refinarias, elas tão pegando... Tem um grid aqui, ó. Pera. Da onde termina ali o grid central? Né? O trópico central ali que é do... Do Equador. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, ó. Inteiro. Esse outro aqui, ó, já é outro trópico. Aí vai mais um, dois e meio, ó. Tá vendo, ó? Esse outro trópico aqui tem dois e meio. E aí o próximo trópico tem mais dois e meio, ó. Meio. Aqui, ó. Um e dois. E assim vai indo, ó. Aí diminui aqui, ó. Agora pra um e meio, ó. Aí aqui também um e meio. Aí aqui é um só. Depois é um de novo. Depois é meio, meio, meio e um quarto lá no final. Então, na verdade, as refinarias aqui, elas tão passando... Em cima do trópico, né? Elas tão passando. Em cima da divisão aqui, ó. Mas beleza. O do outro lado é o melhor lugar pra iniciar então mesmo. Ó, eu dei a volta, dei a volta e eu acredito que o melhor lugar seja esse aqui mesmo. Viu? Onde eu coloquei a fabriquinha aqui pra testar. Acho que esse aqui é o melhor lugar mesmo aqui, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Tá? Ele vai... São cinco grids, né? Então é um, dois, três, quatro, cinco, ó. Vai até aqui, ó. Vai até aqui. Então eu vou usar mais ou menos esse espaço aqui. Vou dar uma ajeitada aqui. Assim. E aqui. Assim, ó. Isso aqui é mais pra eu não perder a direção mesmo. Não que eu vá usar tudo isso agora. Aqui, ó. Vou usar essa área. Vamos definir aqui já. Aonde que eu vou colocar a primeira torre. Então, agora tem um detalhe, né? Agora as fabricações, elas pedem pelo menos dois itens. As fabricações. Então, se a gente for usar as torres pequenas, tá? Já não vai dar mais certo. Quer dizer, até dá certo com duas fabricações. A gente usa uma saída só pra borrifar, em vez de usar todas em volta, né? E a gente consegue sair com três itens e entrar de volta com três itens. Só que aí complica de qualquer maneira. Porque assim, mesmo que eu use a estação grande, ela só tem três... Mesmo que eu use a estação pequena, ela só tem três entradas de produtos, tá? Então, pra qualquer fabricação, tá vendo? Ela só tem três entradas. Então, uma já fica pro borrifador, tá? Uma já fica pro borrifador. E aí, só fica sobrando mais duas. Então, duas vai ser a entrada mínima que a gente vai utilizar. E aí, fica faltando a entrada pro produto ficar disponível de novo pra entrega. Tá? E eu quero manter tudo na mesma torre. Então, é por isso que eu vou começar a utilizar as torres grandes agora. Então, vamos pegar aqui a torre grande, ó, torre interestelar. E o local onde eu vou colocar ela, vai ser na reta dessa daqui, ó. Pra gente manter as coisas alinhadas. Essa aqui, ela tá onde, hein? Essa aqui, ela tá batendo aqui em cima do... Ela tá aqui, ó. Tá batendo em cima desse risco aqui, mas aí quando ela vier pra cá, ela consegue manter esse grid? Deixa eu ver. Na verdade, ela tá aqui, né? Se eu trouxer ela pra cá... É, ela mantém esse grid aqui assim, ó. Ela passa a bater do outro lado. Ela passa a bater aqui, ó. Pra ficar alinhada, ela tem que bater aqui, ó. E aí, o meio disso aqui é no meio aqui, ó. É aqui. Acredito eu. Deixa eu ver se tá certo. Ó, dois pra cá. Dois pra cá. Vai ter espaço aqui, mano, pra eu construir isso aqui? Isso aí não, viu? Tô desconfiado. Tá, vamos testar. Vou testar primeiro pro lado aqui, pra cá. Porque pode ser que não dê, não, viu? Tô desconfiadão aqui. Deixa eu ver. Vamos puxar aqui a esteira do meio. Né? Aqui vai puxar o 1, seja lá o que for. Né? Aqui vai puxar o quê? Vai puxar o borrifador. Lembrando que eu tenho que dar uma saída só pra borrifador, né? Então vai ficar o 3 aqui, o borrifador. Aqui mais ou menos. E a entrada aqui de volta. Hum, não. Aqui é duas saídas. Que são dois itens aqui. Então é o 1, o 2. Mudar aqui então, ó. Aqui é o 1. E aqui é o 2. E aqui é o 3. Que é o borrifador. Certo? E o 4 é o item do retorno. Beleza. Tô desconfiado dessa distância aqui. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá. Eu deixei aqui um espaço relativamente grande aqui, ó. Quando eu fiz essas daqui. Dá pra diminuir um pouco esse espaço. Porque ele tá muito grande. A gente pode manter até o mesmo esquema. Então vamos lá. Vou colocar um borrifador. Vou deixar assim, talvez. Se eu virar ele ao contrário. Eu ganho um pouco mais de espaço, né. Só que aí depois eu tenho que dar o retorno do outro ali atrás. Vamos ver assim, ó. Com dois de espaço, ó. Dois de espaço. Tira isso aqui. E aí vai o... O splitter aqui. Assim. É, acho que assim vai dar certinho. Vai o splitter aqui. É... E aqui é o retorno, né. Pode ser tanto assim quanto ao contrário. Mas eu vou deixar assim porque... Eu acho que vai me ajudar mais pra frente. Então esse aqui entra aqui. Esse aqui sai por aqui. E encaixa nesses dois, ó. Um. Dois. Então aqui a gente tem um início. Já, beleza. Aí a saída desse aqui agora. E pra fisgar agora aqui o local onde a... Olha, olha. Eu não consigo. Aqui, ó. É aqui, ó. Tá, então esse troço vem mais ou menos até aqui, ó. E esse aqui sai também. Esse aqui também vai ser pra alimentar, né. A gente só vai ter uma saída, tá. De borrifador. Nesse layout aqui. Só vai ter uma saída. Então aqui eu tenho que dar a saída aqui também. Olha onde tem que colocar o mouse aqui pra... Poder... Dar o snap aqui, ó. Isso aí é louco. A saída acho que dá pra ser por aqui, né. Acho que não vai me atrapalhar, não. Aí, beleza. Aqui eu já tenho a saída... Do segundo item. Então aqui é a entrada do primeiro item. Aqui é a... Aqui é a entrada do primeiro item. Aqui é a entrada do segundo item. Beleza. E agora a gente começa a meter a fábrica, né. Então aqui e aqui. Já vai manter o mesmo layout, tá. Eu vou... Dessa vez eu vou copiar o layout sem produção nenhuma, tá. Porque deu mó trabalho ali nas outras ali pra ficar colando e depois tirando a produção de placas. Então eu vou copiar sem nada e aí depois fica mais fácil, né. Então vamos lá. Aí o baú. Por enquanto eu vou pôr um só porque aí fica mais fácil de dar uma olhada. E aqui passa duas esteiras, né. Passa. Então essa primeira esteira, ela faz a volta por fora. Mas primeiro vamos copiar e colar aqui e aqui. Vamos lá. Agora o CTRL C aqui pra não ficar passando assim. Tira a esteira. Usar agora. Aí o próximo é aqui. Este aqui. Eu dois aqui de tamanho? Aqui dá um só. Aqui dá dois. E aqui também um dois de distância. Perfeito. O esquema mantém, né. O esquema se mantém firme e forte. E aqui agora é dar a volta. Por fora sempre. Né. Essa que vem aqui, ela dá a volta por fora sempre. É o que dá a entrada dos itens do meio. E aí o item número dois. Que na verdade aqui é o item número um. Vai dar a volta por fora. Olha aí o macete. Vai dar a volta por fora. Aqui. E pode ir até o final lá. Pra ficar coladinho. Certo? E agora a gente sai espetando os sorters. Aqui. E agora a gente pega só nos meios só. Aqui. Beleza. Todos os sorters desse lado colocados. Agora os sorters do lado de dentro. Que a gente vai puxar todos pelo meio também. A puxada, né. Pra dentro da estação de trabalho. É sempre o ideal que seja com a esteira mais próxima. Né. E a saída da produção sempre seja pra esteira mais distante. Né. Porque normalmente o seu... A sua pedida de material, né. O seu request é maior do que a sua saída. Né. Normalmente não. Sempre é. Né. Acho que não tem nenhum que a pedida é menor. Né. Então sempre use as esteiras mais próximas pra pedir o material. E as esteiras mais longe pra soltar o material. Então aqui nós já temos o que? Nossa. Olha onde passou aqui. No grid. Olha lá. Ainda tem espaço pra mais uma esteira caso seja três produções. Show. Aqui ficou ok. Beleza. Agora. Só que tem um detalhe. A saída. A saída aqui é o grande problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma blueprint aqui primeiro. Vou copiar isso aqui na verdade. E ela vai ser assim, ó. Ela vai pegar essa área aqui. Certo? Vai pegar todos esses itens mesmo. Vou usar agora. E aí ela vem aqui, ó. Ela vem aqui. Assim. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou ter que dar a saída do material. Esses dois aqui vai ter que casar a saída do material. E ainda vai ter que borrifar. Porque esse aqui não vai ter, ó. O macete aqui não tenha esse aqui, ó. Porque esses dois aqui. É isso mesmo? É. Esses dois aqui eu quero que eles entrem aqui, ó. Eu quero que eles entrem aqui. Se eu afastar. Putz. O pior é que pra esteira entrar aqui, ó. Pro... A esteira do borrifador. Tipo, eu fazer isso aqui, ó. Assim. É. A ideia é mais ou menos essa aqui mesmo. Só que aí a saída desses dois caras aqui. Como é que eu vou fazer ela? Então. É. Eu sei que elas vão ter que passar por aqui. Eu posso passar por aqui. Eu consigo colocar um borrifador aqui, ó. Ah, então é isso mesmo. Pera aí. Vamos só ajustar aqui, ó. Tem que tirar sempre dois pra trás, né? Da onde você quer fazer aquele pulinho. Então você tira sempre dois pro lado oposto da direção da... Aqui. Vou puxar por aqui, ó. Ele vai vir por aqui. Assim. Esse aqui também vai vir por aqui. E vai pro lugar... Nesse aqui, assim. E depois eu quero ver como é que eu vou fazer o de três itens, né? Porque esse aqui é pra dois itens. Mas dá pra fazer também. A gente dá um jeito na hora. E aqui ele vai ser borrifado. Certo? E... Entra aqui de volta, ó. Opa, o borrifador vai ocupar mais espaço aqui. Acho que vem aqui o borrifador, ó. Que é que não possa esquecer borrifar a saída, né? Bom, se parar pra pensar... É... Tecnicamente daqui pra frente eu não preciso mais borrifar a entrada, né? Porque os itens já vêm borrifados. Tecnicamente eu não precisaria disso aqui, ó. Pra borrifar a entrada. Eu só precisaria da saída. Porque os itens já vão chegar borrifados. Tecnicamente. Né? Tecnicamente. Mas pra manter aí a blueprint, eu vou deixar assim. E esse aqui vai entrar aqui assim, ó. Aí aqui... Pronto. E pra snapar agora aqui de novo, porcaria da... Aí aqui... Ele vem pra cá e dá o retorno aqui, ó. Seja lá o que for. Acho que é isso. Ó, se for observar bem... Dá pra deixar isso aqui mais legal. Colocando... Passando a esteira que sai daqui por cima. Assim, ó. Eu tô falando, vocês não estão entendendo nada. Porque eu tô falando disso aqui, ó. Essa esteira aqui, ó. Eu não consigo construir aqui nessa altura. O jogo não deixa, ó. Eu tenho que primeiro tirar essa fábrica aqui pra conseguir construir aqui, ó. Pra poder fazer a curva pra lá. Deixa eu pensar aqui. O que aí passaria por aqui por cima, ó. E não atrapalha ali em volta. E aí eu sairia em volta aqui tudo assim, ó. É, vou fazer isso, ó. Vou tirar essa fábrica. Aí eu dou um de altura aqui, ó. Beleza. Aí agora sim. Saindo dessa altura aqui, eu consigo desconstruir esse cara. E eu consigo puxar essa esteira daqui pra cá, ó. Na altura que ela tá, ó. Olha lá, ó. Um de altura. O problema é que eu vou pingolar ali no... Deixa eu colocar no... Até aqui, se eu não me engano, ó. De altura. Eu consigo sair com zero aqui. Consigo. Mais o... Ah, o borrifador eu posso usar a parte de trás ali, ó. Assim, é... Tecnicamente, não teria esse aqui mais, né? Essa esteira aqui. Peraí, deixa eu refazer aqui. Tira isso aqui, tira isso aqui. E tira aqui. Aí esse outro aqui faria o mesmo caminho. Né? A esteira vem daqui. Até aqui. Aqui ela iniciaria a subida. Tá vendo? Não dá pra colocar por causa da fábrica. E agora é a fábrica. Ih, não sei não, hein. Acho que não vai dar certo. Peraí. Acho que não era a fábrica que não tava deixando. Acho que era o sorter. Aí eu tenho que copiar. Esse aqui pra dar certo, né? Esse aqui. Que é espelhado. Aí, ó. Deixa eu pôr a fábrica aqui pra ver. Não, deu certo sim. Deu certo. Tá puxando por baixo ali, ó. E aí a saída vem por aqui. A esteira sobe. Aí ela vai descer e vai entrar aqui. Peraí que a gente já decide onde é que vai ficar o borrifador. E esse aqui é o mesmo esquema. Tira essa fábrica. A esteira inicia daqui e sobe até aqui, ó. Tira esse aqui. Copio essa fábrica do lado de lado. Que tá espelhado. Coloco ela aqui. Assim. E aí daqui eu copio. Esse aqui. Ele vem por aqui. Aí ele para aqui, né? Com 1 de altura. Tem que segurar o shift pra ignorar o grid. E daqui ele morre com 0. Nessa aqui. E aí onde eu coloco o borrifador aqui nessa brincadeira agora? Os dois teriam que conectar junto antes do borrifador. Ó, o local mínimo. Eu nem posso pôr o borrifador aqui que ele vai me atrapalhar na hora de colar a blueprint, ó. O mínimo que eu posso pôr ele é aqui, ó. Nesse ponto. Eu tenho que tirar essa esteira aqui. E essa esteira aqui. Que ela tá atrapalhando aqui minha visualização. Peraí. Deixa eu tirar aqui. E aí o borrifador, ele entraria aqui. Que é o retorno. Aí a esteira desse aqui. Agora eu me enrolei. Peraí. A esteira desse aqui sai nessa altura aqui. Borrifando pra lá. E eu tirei a esteira de lá de cá. Viajando pra aqui, ó. Ele divide aqui, borrifa aqui e borrifa atrás. E aqui ele consegue borrifar a entrada do produto. É disso que eu tô falando. Se eu tô sempre trazendo os produtos borrifados. Borrifados, desde a produção inicial, eu não preciso de fato borrifar as entradas. Na verdade eu não preciso borrifar as saídas, né? Esse que tá sendo o meu erro. Se eu sempre borrifar as entradas, eu não preciso borrifar as saídas. Então é isso aqui que tá me atrapalhando mesmo. É a saída. Eu acho que eu vou parar de borrifar as saídas então. É, vou parar de borrifar as saídas. Porque aí, sempre que eu for usar o item mais pra frente, eu vou tá sempre borrifando as entradas. O problema disso é que quando eu for chegar nos layouts de produção que utilizam três itens, eu vou ter que tá borrifando três. Eu vou ter que tá borrifando três. Putz, agora eu me enrolei. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou borrifar a saída assim, mas eu vou mudar o esquema dessa aqui, ó. Eu vou tirar essa aqui. E vou manter no mesmo esquema. E eu vou conectar essa daqui aqui, ó. Junto com ela. Ih, caramba, não dá. Ah, dá sim. Quer ver? Só tirar aqui. E aí eu puxo agora daqui pra cá. E agora eu consigo puxar daqui pra cá. Aí, ó. Dá sim. Quem falou que não dá? Fazer um teste. Clica aqui. Coloca aí um de ferro aí. Pimba. Olha lá, ó. Funciona assim. Ok. Agora eu não consigo tirar o ferro. Mas também eu tento desconstruir as entradas mesmo, que eu vou copiar e colar isso aqui depois, né? Então, essa entrada aqui sai. Essa aqui também sai. Essa aqui de baixo também sai. E a outra ali também sai. Não consigo clicar na outra. Aí. Eu vou copiar só essa parte aqui e colar do outro lado. E aí aqui eu coloco o borrifador de volta. Assim. Aí, perfeito. Pronto. Tá resolvido o problema do borrifador. O borrifador vai ficar no 3 aqui, né? Mas peraí que já eu faço aqui os esquemas. Primeiro deixa eu terminar essa parte aqui. E aí, beleza. Ok. Então, agora os itens vão sair daqui. Espero que dê certo isso aqui. Vamos lá. Não sei não. Vão sair daqui. E aí vai ser aquele esquemão. Eu posso tanto trazer tudo pelo mesmo lado, quanto eu posso puxar por aqui e por aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer tudo pelo mesmo lado. Assim. Assim. E assim. Aí, perfeito. Ele vai conseguir tirar daqui os itens, né? Não tô maluco, não. Falta ele querer não puxar, né? Aqui. E aqui. Aí aqui eu finalizo o esqueminha do pulinho aqui. Assim. Aí tira os dois últimos. E conecta agora os dois. Assim. Primeiro pulo feito. O segundo pulo. Acredito que não vai ter problema, só porque eu fiz a curva ali. Perfeito, ó. Tá? Não dá pra passar depois, tá? Então, primeiro façam a esteira de baixo. Depois você faz a curvinha por cima, tá? Se você fizer a primeira curvinha, depois você não consegue passar a esteira por baixo. Dá... Dá que vai colidir com outro material. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu só fazer o outro lado, antes que eu esqueça. Tá, então aqui não vai ter pulo, né? Então aqui conecta aqui normal. E aqui também não vai ter pulo. Nossa senhora. Conecta aqui, beleza. E aqui a saída dá-se da mesma forma, né? Dando a volta aqui e aqui, ó. E aí eu posso colocar agora os sorters puxando os materiais aqui. Ah, faltou aqui, ó. Dá pra puxar os quatro aqui. Assim, ó. Certo? Acho que é isso, né? Completar aqui os baús. Ih, vou ter que pegar mais baús. Não vou ter o suficiente, não. Aqui deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de altura. Tá dando, vai faltar dois baús. Tá, depois eu pego. Primeiro eu copio e colo, né? Então agora eu vou reproduzir esse lado do outro lado, pra ficar espelhado, né? Então Ctrl-C. Copia a blueprint inteira. Assim. Remove só a estação logística. Assim. E aí usa agora aqui com um giro. Dois giros, na verdade, né? É aqui, ó. Vai ficar espelhada. E ela encaixa aqui. Tá certo? Acho que tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Ficou espelhada, é isso mesmo. Aí fica... É isso mesmo. Olha que da hora que ficou. Muito bom. Aí eu vou colocar as entradas, né? Esse entra aqui. Que carrega de dois produtos. E esse entra aqui. Certo? E aí as saídas. Esse aqui é a saída... Vou mudar aqui. A saída um. Aqui é a saída dois. E aí aqui também. Saída um. Saída dois. Acho que já fica gravado já. Tá vendo? Ele já põe automático pra gente, ó. Saída um. Saída dois. E aqui como é do lado, ele vai repetir de novo. Não, não repetiu não. Saída um. E saída... Dois. Ah, não. É que esse aqui já tava salvo, né? Porque eu já tinha colocado já uma saída neles. E aqui eu tenho que dar duas saídas agora. Dos borrifadores. Mas tá faltando... Ah! Um macetinho aqui, ó. O ajuste final aqui, ó. Que é o borrifamento da saída aqui, ó. Faltou esses dois aqui ser borrifado, ó. E é feito no mesmo esqueminha. Mano, deu muito bom. Daqui pra cá, ó. Como eu disse, faltou dois baús, né? Aí entra ali o produto. Beleza. O produto sai por aqui. Sai os dois produtos. Sai tudo por aqui. Daqui sai tudo por aqui. São todos borrifados. E entra de volta na estação. E aí... Ele também borrifa esse aqui, que é a entrada dos dois. E aqui é a mesma coisa. Só faltou a saída aqui, ó. Saída aqui, que é a número três. Tudo certo? Todos conectados lá dentro? Sim. Aqui faltou o número três. Beleza? São duas saídas, número três. E as outras, número um e dois. E falta a entrada, que depois eu defino pelo que eu vou pegar pra cá. Mas... Deixa eu pegar os dois. Ih, caramba. Ele construiu o baú. Olha isso. Hum... Aí não, hein? Aí deu ruim. Como é que construiu o baú de cima sem ter o de baixo? Aí não, joguinho. Aí você trolou. Deixa eu ir ali buscar os baús que faltaram. Ok. Já tô retornando. Ó, no nascer do sol. Aí, agora eu construí os baús que faltavam aí. Beleza. Agora sim. A partir desse momento, eu tenho definida a minha blueprint. Deixa eu só mandar já puxar aqui, já. Colocar as naves, né? E os drones. Aí, beleza. E agora, então, no três, eu já vou deixar definido que o três é o borrifador. Assim. E ele vai ter uma demanda local. Só que vai ser só uns quinhentos. Aí. Já tá trazendo. E a partir desse momento, nós já temos nossa blueprint de duas entradas definidas pra todos os fins. Contra o C. Copia daqui até aqui. Eu acho que não faltou nada, né? Eu acho que não faltou nada. Vamos colocar aqui assim. E aí, ela vai ser fabricação. Duas entradas. Dessa forma. E o nome dela vai ser... Nome não, né? O ícone dela vai ser a fábrica. Pronto. Pode ser a fábrica MK1. Mesmo. E vamos salvar. Tudo exatamente dessa forma como tá. Salvei. Pronto. Infelizmente, a outra blueprint ali... Eu... Eu deixei ela salva com as receitas, né? Esse foi meu erro. Não devia ter salvo com receitas. Devia ter salvo ela virgem, né? Sem nada feito. Eu não sei se dá pra tirar. Vou clicar com o botão direito e não acontece nada. Não dá pra fazer nada. É. Devia ter salvo ela. Ah! Faltou as antenas. Pera aí. Faltou energia, pô. Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma em cada ponta aqui. Será que dá bom assim? E aí, a outra vai ficar onde? Vai ficar encostada aqui mesmo? É assim? Ficou meio estranho. Onde é que ficou a outra ali da curva daqui? Na verdade, ela tem que ficar... Não. Tá errado. Ela tem que ficar aqui, ó. Só que eu não consigo dar energia pro... Aqui, ó. Fica uma aqui e as outras ficam em volta assim, ó. Assim. Que aí pega tudo. É isso mesmo. Então, é... Essa daqui tá fora e essa daqui tá fora. É isso mesmo. Aí, elas continuam aqui, ó. Só nas diagonais, ó. Aí, não tem erro. Energia, energia. E aqui é a mesma coisa. Energia. Energia. Esse aqui sai. Energia e energia. Pronto. Ih, falta um ainda. Caramba, não acaba mais? Um em cada. Errei esse aqui. Claro, né? Aqui. E aqui. Vamos ver. Tudo energizado. Perfeito. Só esse postezinho aqui que quebrou as pernas, né? Se eu colocasse mais quatro em volta ia ficar legal. Mas aí ia gastar de bobeira, né? Não precisa. Já energizou ali. Não é muita frescura, né? Agora, deixa eu voltar aqui no modo de blueprints e deletar essa que eu salvei agora. Não dá pra só adicionar os produtos. Deleta. E vamos salvar de novo. Que essa aqui vai ser pra duas entradas, fabricação. Pronto. Duas entradas, fabricação, ícone ali, pá, pum, 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 save. Tá salvo. Agora sim. Agora tá certo. Já tá com eletricidade e tudo. Bom, a partir do momento agora, a gente pode começar a definir o que que a gente vai produzir em cada um, né? Então, nesse primeiro aqui, eu acho que o interessante seria começar produzindo já os estatores, né? Acho que é fase 1 aí, estator. Você pode até achar que seja desnecessário fazer 32 fábricas de engrenagens, mas eu acho que não é não, viu? É bom sempre, né? Vamos manter nesses múltiplos aí de 8. Vou manter assim. Mas eu quero começar com o estator. A gente faz uma de estator, depois já faz uma de placa de circuito, que aí a gente já dá início, pelo menos, a alguma coisinha, né? Então, vamos lá. Estatores. Vai ser aqui tudo. Só copiar e colar. Vírgula e ponto, né? Vírgula, copia, ponto, cola. E a gente sai colando todas aqui agora. Tranquilão. Pronto. Acho que é isso. Acho que todos aqui já estão com o estator. Está tudo certinho, né? E o que o estator pede? Ele pede ímãs e pede a placa de cobre. Então, vamos fazer aqui os pedidos. Mas antes é bom ligar na eletricidade isso aqui para já começar a puxar os borrifadores. Deixa eu só puxar uma eletricidade aqui, ó. Aqui. Só para iniciar. Aí, boa. E aí, já começa a borrifar. Então, ele pede ímã. Saída 1. Aqui. No local demand. Já começa a puxar, já. Boa. E na entrada 2, ele pede placas de cobre. Já está aqui no esquema. Local demand também. E a entrada dele vai ser o quê? Vai ser estatores. A entrada dele. No local supply e remote supply também. Deixa aí. Deixa o bagulho funcionando. Vamos lá. Já está chegando os materiais. Já começou a sair. Já deve estar produzindo. Já está produzindo. Já começou a encaixar já aqui. Estatores já devidamente borrifados. A perfeição da produção aí, ó. Acontecendo. Olha os drones. Olha os drones. E aí, como eu falei, eu vou usar esse trópico aqui só para produções. Só para produções. Esse trópico aqui vai de ponta a ponta só para os dois lados de preferência. É que lá ficou meio ruim porque eu acabei colocando a produção de petróleo em cima, né? Então, mas aqui vai dar para produzir muita coisa. Dá para produzir muita coisa aqui. E agora vamos fazer a próxima já. Será que eu tenho material já na mão para a próxima? Acredito que sim. Vamos lá. Fabricação de duas entradas. Pimba. Dois cliques em cima já para usar a blueprint, né? E ela vai encaixar. Será que vai dar aqui? Vai, né? E ela já vai encaixar aqui, ó. De preferência, num lugar aqui que as duas fábricas fiquem uma ao lado da outra. E as esteiras passem coladas? Será que é uma boa ideia? Melhor não, né? Melhor dar um de espaço, pelo menos. É, melhor dar um de espaço, pelo menos. Nunca se sabe, né? Já coloca aqui, ó. A próxima já vai ser toda construída. Eu tenho todos os materiais na mão, tá? Você já pode colar a receita antes da fábrica ser construída, tá? Funciona. Então, a nossa próxima receita vão ser placas de circuito. Então, placas de circuito. Já copio. Vírgula. E com o ponto, eu saio colando. Mesmo nas fábricas que ainda não foram construídas, ó. Quando ela construir, ela já vai sair com a receita certa, já. Pronto. Todas as receitas coladas. Eu acredito... Não, faltou uma aqui, ó. Colei uma aqui. Beleza. E do outro lado. Todas estão coladinhas. Meus drones estão meio vagabundos, hein? Vamos ver. Aqui tudo placa de circuito. Ok. Já tá tudo energizado, né? Porque puxa dessa antena pra essa, ó. Então, tá tudo ok. Essa antena tá errada. Copiei a antena errada, mas vai ficar assim agora. Não vou mudar tudo só por causa de uma antena. Só terminar e esperar de construir aqui pra gente já definir quais são os materiais. Já, né? Como eu já descei salvo com o borrifador, né? Então, significa que ele já, automaticamente, ele já pega toda a construção e já começa a pedir borrifadores, já. Tá vendo? Ele já tá na demanda, já. Tá vendo? Já tá puxando. Já não sei se preocupar com isso. Vamos ver se todas estão produzindo aqui. Ó, tinha faltado uma. Faltou uma aqui. Eu acho que só, né? Mais 32 fabricações agora de placas de circuito. Tudo configuradinho, tudo ok. Então, o que a placa de circuito pede? Placas de ferro e placas de cobre. Vamos fornecer. Então, na entrada 1, aqui, placas de ferro na demanda local. E na entrada 2, placas de cobre na demanda local. Certo? E os itens de entrada vão ser as placas de circuito. Pronto. É isso. Tá configurado, viu? Depois que você... Depois que faz a blueprint, meu amigo. Só alegria. É só deixar rolar. E aí, qual seria o nosso próximo agora? Dos mais importantes. É... Pra começar a fabricar motor, eu precisaria fazer engrenagem, né? Mas não seria uma má ideia já ter 30... Ó, faltou uma aqui, ó. Caramba. Aí, boa. Pronto. Aí. Só que eu acho que eu não tenho terreno suficiente pra isso. Deixa eu ver. E o quanto de terreno? 380k. Beleza, acho que tem sim. Isso aqui, ó. Vou dar uma caprichada aqui. Certo? Motores são 3 entradas, né? Motor é 3 entradas. Não são 2 entradas. Motor é... Verde são 2 entradas. Motor normal. Motor é... Motor é... Assim, tô deixando uma no meio. Ah, tenho todos os itens na mão, sim. Vamos lá. Próximo, engrenagem. Engrenagens. Então, pra engrenagem, só precisa... É de uma via, pô. Engrenagem. Ah, então peraí. Então, não vamos fazer engrenagem agora, não. É fabricação de uma via. Ainda não fiz a blueprint pra fabricação de uma via. Vamos trocar aqui. Então, não vai ser engrenagem. O que a gente pode fazer aqui? Motor são 2, mas a gente ainda não tem os itens que precisa. Que é o próprio motor. Pra processador, a gente precisa de... Desse aqui primeiro, ó. E ele é uma fabricação de duas vias. Então, vamos fazer os componentes. Vamos fazer o componente aqui, então. Porque esse aqui é pra duas vias. Só colar. Caramba, eu esqueci de um detalhe, hein. Esqueci de colocar a carga máxima. Carga mínima, quer dizer, dos drones pra 100%. Esqueci completamente. Então, todos ficaram com o mínimo ali das cargas, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui rapidão. Por isso que tá esse monte de drone voando, ó. É 100% aqui, ó. 100% e 100%. Eles estão levando o mínimo. 100%. Faltou mais algum? Não, né? São 3 por enquanto. Aí, agora sim. Boa, vou ter que copiar, fazer a blueprint de novo. Se eu tiver que fazer ela de novo, então arrumo a antena. Só esperar copiar tudo aqui. Né? Porque senão atrapalha muito os drones saindo com 10% só. Ok. Componentes. Azuis. Tudo pronto. Que esse aqui é o básico pros processadores, né? Pra iniciar a fabricação de processadores. Inclusive, a gente já pode começar a fabricar processadores já. Provavelmente aqui antes de terminar esse episódio. Deixa eu só ajustar aqui. Porque eu não coloquei drones, né? Ah, não coloquei nem nave nem drones nos demais. Porque não copia a blueprint. Eu tenho que buscar mais naves. Eu acho que acabou. Tô com 23 só. Que tem que ir lá buscar no meu mercadinho lá. Então, aqui tá tudo certo. Tudo pronto. Só faltam os materiais, né? Então, entra aqui placas de silício e placas de cobre. Perfeito. Temos os dois. Então, aqui placas de silício, local demand. E placas de cobre, local demand. E a entrada é componente. Só isso. Simples assim. Como é que ficou? Tudo certo. Placas de circuito. Já produziu o suficiente já pra entupir aqui com 10 mil placas. E já tá estocando. Olha aí, ó. Já tá estocando. Perfeito. A produção da placa é muito rápida, né? Aqui, ó. Já tô com 10 mil estator estocado também. E já armazenando aqui no meu buffer. Olha lá. Já armazenando no buffer. Então, perfeito. Aqui tá tudo ok. Deixa eu buscar mais drones. Porque faltou. Deixa eu ver se vai faltar mais alguma coisa. Acho que por enquanto não. Vou buscar no meu mercadinho e já volto. Você tá se perguntando, né? Onde é que tá o seu mercadinho? É aquele que eu fiz, pô. Aqui, ó. Eu só criei aqui no meio aqui um de... Pra... Fábricas, né? Pra smelters, né? E outro aqui pra fábricas. Inclusive, deixa eu pegar mais umas 50 fábricas aqui. Né? E o restante aqui dos drones e tal. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo no mesmo lugar que eu fiz, ó. Aí, drones, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? De drone aqui. Tá aqui naves, ó. As naves sendo fabricadas aqui, ó. Deixei pra 2 da estação grande, ó. A estação pequena, o buffer aqui também já tá cheio, ó. Tá vendo? Ó, 10 aqui da pequena. E tá esperando só liberar espaço pra continuar a fabricação, ó. Tá, então tá tudo... Tá tudo no esqueminha aqui, meu mercadinho. Deixa eu voltar lá agora. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Dá pra pôr mais uma aqui antes de terminar o episódio. Eu acho. Talvez vai faltar uma coisinha ou outra. Mas se faltar, vai ser pouco. Se faltar, eu já tenho produzido já. Já tá nos baús lá. Deixa eu só aumentar aqui a área. Esse aqui é o trópico que eu uso. Beleza. Aqui é só continuar aumentando o trópico e... E metendo fábrica, né? Certo. Acho que aqui talvez desique. Então vamos... Aê, beleza. Acho que é isso. Vamos lá. É... Fabricação de duas entradas. Ele entra com um de distância. Aqui. Opa. Ó. Ó. Filha da mãe. Achei que já tinha coberto o trópico. Aqui não. Aqui, ó. Faltou esse cantinho aqui em cima. Aí, beleza. Agora sim. Vamos ver se falta algum material. Um de distância. Aqui. Faltou 39 materiais. Que seriam... Ah. Esteira. MK. MK2. Não tem problema. Vamos lá. E aqui agora eu já vou começar a fabricar processadores. Né? A gente vai começar a usar bastante processador aí. Então já deixa no esquema. É de duas entradas, né? Eu já tô produzindo aqui. Então tá tudo certo. Vamos colocar aqui a carga mínima do drone pra 100%. Né? E já vamos destacar aqui os drones e as naves. Pra quando precisar fazer entrega interplanetária. Já tá na mão também. Tá. Vamos lá. Aqui são processadores agora. Processador. Copia e cola. Aí tô voltando aqui. Fui lá buscar o que faltava. Né? As esteiras que faltavam. Pra gente poder finalizar esse episódio aqui com... Pelo menos a fabricação do processador já... Né? No esquemão. Então aqui já tá tudo definido pra processadores. Ok. Tudo certinho. Copiou. Colou. Beleza. Faltou mais um pouquinho aqui. Né? Quanto mais perto você for pra... Da onde precisa construir mais rápido os drones vão fazer a construção, né? Faltando o drone meu aqui. Tem drone meu pirulitando por aí, hein? Só faltam essas esteiras aqui. Ó. Os drones chegaram agora. Filha da mãe. Faltou alguma coisa? Não, né? Tá tudo pronto. Então vamos lá. O que que o processador pede? Ele pede placas de circuito e componentes, né? Então vamos lá. Vamos fazer as requisições aqui. Ele pede primeiro os drones aqui. Tá tudo configurado. Já tem drone, já tem nave, já tem tudo. Ok. Então ele solicita o que? Placas de circuito. Pimba. Local demand. Né? Já tá pedindo, ó. E agora os componentes. Simples assim. Cadê? Aqui. Componentes. Local demand. E a entrada vai ser do que? De processadores. Olha aí que beleza. A gente vai usar bastante processador a partir de agora, né? Então já temos aí nossa fabricação de processador garantido. Já começou a produção. Só uma luca já tá rolando. Vamos lá. Primeiro os processadores já entrando. Olha o rate que entra aqui os processadores, ó. Nessa velocidade aqui. E tende a aumentar mais um pouco ainda, né? Aqui aí tá chegando ainda o material. Tá começando a produzir tudo junto, mas tende a aumentar mais um pouquinho essa produção. E aí agora os drones ficam passeando aqui, ó. Entre essas estações, ó. Tá vendo? Porque todas elas são fábricas interligadas, né? Só que faltou a minha fabricação de três vias, né? Eu só fiz aqui a fabricação de duas vias nesse episódio. Mas tá bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá evoluindo agora, né? De maneira... Né? Agora tá bonita a evolução. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.